E quando eu saí no quintal, eu vi aquela voz no ar, uma voz áspera, brava, falou comigo e me disse assim Sabe por que tu perdeu a tua filha? Eu fiquei olhando, escutando, saiu do ar a voz, e aquela voz me disse Os crentes são culpados, eles são culpados de tu perder a tua filha Aí como eu tinha acabado aquele culto no ar livre, de fronte a minha casa, eu fiquei furioso Achei que era eles mesmos os culpados De eu perder a minha filha Eu me decidi, me caiu uma raiva naquela hora, uma ira contra os crentes, contra os evangélicos E eu me decidi acabar com ele, até eu disse, custa que me custaram, mas que eu vou eliminar com esses crentes, eu vou eliminar E botei seis balas no meu revólver, botei dezesseis balas no bolso e o facão E fui para aí, eu disse, você é onde é que se reúne, fui para lá Cheguei no portão da igreja, dei um coice no portão da madeira, quebrou todo o portão, derripa E fui para dentro da igreja, mas eu me esqueci de tirar o revólver Fui, levei as mãos na porta da igreja, olhei para dentro Que o diabo me disse, tu atira para dentro, você tem uma porta para sair Tu atira para dentro, eles vão sair, tu corta com o facão no pescoço E eu levei as mãos na porta, olhei para dentro e me lembrei que não tinha puxado o revólver Quando eu tirei a mão para puxar o revólver, eu estava em tático Minhas mãos não voltaram, não tinha força nas mãos, fiquei com as mãos presas na porta Nos umbrais da porta, fiquei sem fala, perdi a fala E ali eu fiquei naquela situação, o porteiro mandava eu entrar E eu não podia falar, não podia sair dali, não podia me mexer, não podia andar Senti aquela mão grande, um baita de um braço, me pegou por trás, na perna, pelo meio das pernas Me empurrou para dentro e eu me larguei sentado em cima da cadeia do porteiro E ali eu fiquei, e aquela mão me pegou no pescoço, no covote e eu dobrei a cabeça, cabeça abaixo Fiquei ali E falou aquela voz comigo, abriu os céus, aquela voz falou direto comigo, me chamou pelo meu nome Me disse, Adão, tu sabe quem sou eu? Eu sou Jesus Aqui Adão, tu não vai fazer o que tu queria fazer Eu sou Jesus Hoje tu caiu nas minhas mãos Ah, mas quando aquela voz falou comigo, eu comecei a chorar Comecei a... me desmanchou, me fulminou a minha vida Fiquei quebrantado por aquela voz Para mim estava emendado o céu e a terra Ouvindo aquela voz falar, aquela voz suave, aquela voz saudável, com amor E eu me desesperei chorando, mas eu não tinha falo, não podia falar E aquela voz me disse, tu está vendo esse povo aqui, Adão? Este povo Aqui tem gente que não tem nem calçado para botar nos pés Mas é onde eu estou no meio deles Aonde tu nunca pensaste que eu estava É aqui que eu estou Hoje tu caiu nas minhas mãos E aquela mão me largou do pescoço E eu levantei o meu rosto Aquele pregador estava falando a minha vida Estava contando a minha vida Essa vida que tu vive, meu irmão A vida de tristeza e dor E veio a voz para mim E eu dei um grito na igreja Disse, é verdade, esta vida que eu vivo não é vida E todo mundo olhou para trás A igreja estava cheia O povo olhou para trás E eu me envergonhei Eu estava dentro da igreja E ele me disse para mim Levanta e vem aqui, dobra o joelho Jesus tem um plano na tua vida E eu fiquei de pé Mas eu nunca me dobrei para ninguém Aí eu fiquei de pé Me lembrei que eu estava armado Levei a mão para tirar o cinto Com a cartucheira E revolve E saltou misteriosamente o meu cinto da cintura Nunca derrubei o revolve do córrego E o meu revolve caiu fora do córrego Para um lado Facão para o outro E eu fiquei de pé Um ser me pegou debaixo do braço Outro do outro braço E eu não pude me abaixar Para juntar o revolve guardado Ficou lá extraviado O cinto atravessar na cadeira E fui para frente Me levaram para frente Cheguei lá na frente do púlpito Me largaram na frente do púlpito E ali ele mandou dobrar o joelho O pregador Dobrei o joelho Fiquei desolho aberto Começaram a orar Eu desolho aberto Dali um pouco Senti um soco por cima do meu peito Olhei assim Eu enxergava duas cordas grossas Se arrebentar por cima do meu peito E eu fiquei apavorado Porque eu levei a mão para agarrar aquelas cordas Saltava a fiaba daquelas cordas E não conseguia agarrar Se sumia do meio das minhas mãos aquela corda E quando arrebentou aquelas cordas Eu caí de rosto no soalho da igreja Em pranto e lágrima Desmanchou a minha alma Me desmanchou a alma O espírito, o corpo Irmãos queridos Esta é uma entrevista ao vivo Que nós estamos fazendo Com o irmão Adão Ele não contém as suas lágrimas Ele chora Porque nós sabemos que Deus Tinha um plano nesta vida Que o qual nós sabemos Que são centenas e centenas De almas que aceitam a Jesus Cristo Como salvador Através do seu testemunho Irmãos queridos A minha fala é para que o irmão Possa se refazer Destas lágrimas que são Dadas por Jesus Pelo Espírito Santo E continuar o seu Maravilhoso testemunho Aí irmão Eu fiquei de pé Tinha um tapete verde Na frente do pulto Afundavam nossos pés Vinha aquelas nuvens De glória do céu Raio de luz Eu estava como um cordeirinho Eu queria saltar Eu queria pular De alegria Eu não resisti A glória dos céus Eu saí caminhando Pelo corredor da igreja Parecia que eu queria voar Fui lá para a minha cadeira Me sentei Agarrei aquelas mundiças Que ele revolve Com a melhor vergonha Da minha vida Saí para a rua Eu queria saltar Eu queria gritar De alegria Com aquela glória Que me acompanhava Fui para casa